Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre quatro ações que o mercado não está dando seu devido valor, que elas estão muito, mas muito baratas e são menos populares do que a média das ações que você vê aqui bombando no YouTube. Então presta muita atenção, porque além de conhecer essas quatro ações, você vai entender o meu método. O método que a gente aplica aqui na gestão e na consultoria dos clientes do Clube do Valor, dos nossos clientes de Wealth, para selecionar ações baratas como parte da sua carteira de investimentos. Conhecer esse método talvez te ajude a ter muito mais convicção nas decisões que você toma, na hora de decidir quais ações comprar, quando comprar, quando vender, isso pode te fazer investir bem melhor. E já te adianto que a última aqui da lista ela pode te surpreender, porque ela é a mais descontada das quatro e um pouco mais escondida do que a média. Mas vamos lá. Vou contar aqui sobre a primeira ação que talvez seja a mais conhecida, que é a ação de código KEPL3, a Kepler Weber. Quando eu falo que ela é pouco conhecida, me refiro a isso, tá? O fato dela ter cerca de 33, 34 mil investidores pessoa física. E essa baixa quantidade de investidores fica ainda mais gritante quando você compara ela com uma Taesa, por exemplo, que tem quase 400 mil investidores pessoa física. E a Kepler, ela tem um volume de busca no Google menor que a maioria das ações de prestígio entre investidores pessoa física, né? 41 mil pesquisas por mês pode parecer bastante, mas é muito pouco perto de outras ações. Dá só uma olhada, por exemplo, nas pesquisas pelo código de Taesa. São 200 mil pesquisas por mês aqui no Brasil. Sem contar os brasileiros que moram em outros países. Mas enfim, o que é a Kepler, tá? Ela é uma empresa que fabrica sistemas de armazenagem e movimentação de grãos no segmento agrícola e industrial, com foco no suporte ao produtor agrícola com uso de tecnologia de pão. Está presente em 53 países, no Brasil possui nove centros de distribuição, no último ano acumulou cerca de um bilhão de reais de receita líquida. Viu as suas ações crescerem cerca de 300% nos últimos cinco anos apenas. E aí se a gente passar a considerar dividendos e ainda comparar com o Ibovespa, que também considera dividendos ali na sua pontuação, a Kepler subiu cerca de 418% contra 37% do Ibovespa no mesmo período. E abrindo aqui a nossa planilha inteligente e seleção de ações, aliás, no primeiro link aqui na descrição e nesse link aqui, é bem simples, você preenche poucas informações e tem acesso a uma cópia dessa planilha se estiver logada na sua conta no Google. Você percebe que a Kepler, embora tenha um dividend yield muito parecido com outras duas ações populares, que são Clabin e Taesa, e um PPPA também na mesma faixa, pouco superior a duas vezes, ela tem nos demais múltiplos um maior desconto, o EVBIT dela é muito menor que o da Clabin e que o da Taesa, cerca de metade deles, e o preço por lucro também é bem menor. Sem contar a questão do endividamento, né? Kepler Weber tem caixa líquido, ou seja, o dinheiro que ela tem em caixa é maior do que toda a sua dívida. E geralmente assim, uma empresa mais descontada, ela acaba perdendo nos indicadores de rentabilidade, ela tem índices como o Return on Equity, que é o ROI, Return on Invested Capital, que é o ROIC, e outros, assim, menores. Mas se você for dar uma olhada aqui, o ROIC da Kepler é muito elevado, o ROIC também, cerca de 40% contra 26% da Clabin e 13% da Taesa, e ela acaba só tendo uma pequena desvantagem nas margens. Mas no geral ela está bem descontada. Agora, por que eu cito que ela está barata aqui? Eu só olho, na verdade, para um único indicador, um negócio chamado Earning Yield, que é similar ao EVBIT, similar ao contrário do EVBIT, que seria o EBIT pelo EVBIT, só que aqui no Clube do Valor, o nosso time de profissionais, transforma o EVBIT, que é uma linha do DRE da empresa, em lucro operacional, e faz os ajustes necessários para que a gente tenha com fidelidade a noção de qual é o Earning Yield da empresa. No caso da Kepler, o Earning Yield dela é de 18,52% de acordo com a nossa estratégia, que se você quiser conhecer melhor, e também conhecer outras 9 ações muito baratas nesse mês atual, estou disponibilizando um material totalmente gratuito, só apertar aqui para aparecer o download, o segundo link na descrição, enquanto você vai baixando, você está a segunda ação escondida, que é a ação da SLC Agrícola de Código, SLC E3. Investida por menos de 50 mil investidores pessoas físicas, e com menos de 30 mil buscas mensais no Google, isso de acordo com a nossa ferramenta aqui, sem rush, a SLC Agrícola, uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, com foco na produção de algodão, soja, milho e sementes, e foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas na Bolsa. E apesar dela não vir performando bem nos últimos 12 meses, o resultado, mesmo sem dividendos, é muito bom nos últimos 5 anos. E comparando ela com as outras ações aí, queridinhas por muitos, com muitas pesquisas, com muitos investidores pessoas físicas, o que a gente vê aqui? A gente vê um EVBIT também bem inferior, nesse caso aqui um PVPA também inferior, um preço por lucro também inferior, um dividend yield na mesma faixa, e indicadores de ROIC acima, e ROIC muito na média, com margens também bem saudáveis, e um endividamento bem saudável. Mas aqui no clube a gente é fiel à nossa estratégia, e a nossa estratégia é totalmente quantitativa, são filtros que a gente passa, está chegando em uma lista de 20 ações baratas, uma lista que a gente fez os backtest, antes de começar a aplicar ela na gestão da carteira dos nossos clientes, o resultado do backtest foi muito bom, o resultado na prática do nosso cliente mais antigo, por exemplo, que está na tela agora também, foi muito bom. E mesmo se a ação passa por um período de muita impopularidade, ou se ela é de commodities, que geralmente às vezes ficam mais baratas, a gente compra e foi assim no backtest também. A gente fala, não, porque é commodity na alta do ciclo. É como se os caras conhecessem o ciclo perfeitamente, é como se fosse um fato que ações de commodity vão cair. Pô, se fosse, a gente ganharia muito dinheiro vendendo elas, em vez de comprar. Mas você viu no resultado de longo prazo, que a estratégia funcionou muito bem, no caso a SLC aqui, tem o earning yield atual de 16,53%, é a décima ação mais barata da bolsa. E para chegar nessa lista de 20, em que a gente olha o earning yield, antes disso a gente roda alguns filtros. Primeiro, a gente tira bancos e seguradoras, setores aí que acabam por questões contábeis, prejudicando a comparação justa com os demais setores. Depois a gente lista aí por EBIT e por EV. Depois a gente faz ajuste no resultado personal das empresas. E no final sobra uma lista de cerca de 180 diferentes ações. E a gente compra 20 delas. Aí você está pensando, pô, Amir, mas por que investir em ações baratas e não em ações de muita qualidade? E eu te respondo, tá? Que não fui eu que inventei esse negócio de investir em ações baratas. Ele existe desde muito antes de eu nascer. Começou lá atrás com o Benjamin Graham. Depois ele fez vários discípulos, alunos deles como Warren Buffett, Walter Schloss, Joe Greenblatt, que não é aluno, mas foi discípulo. E o próprio Buffett, né? Que eu acabei de citar. Sei que alguns têm a crença de que, cara, o Buffett não falou que é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um bom preço do que uma empresa boa a um preço maravilhoso. E sim, tá? O Buffett atualmente não é 100% um velho investidor. Ele foca muito em qualidade. Mas, lá atrás, vamos ver o que ele falou. Os altos retornos que eu conquistei foram nos anos 50. Ali eu matei o Dow. O Dow era o principal índice da época, o Dow Jones. Eu acho que com um milhão eu conseguia fazer 50% ao ano. Não, na real, eu sei que eu conseguia. Eu garanto isso. Ele falou isso numa entrevista em 1999. E na época que ele seguia a estratégia de ações baratas, seus veículos de investimentos, suas partnerships, cresceram 31% ao ano, o que teria transformado cada 100 mil dólares em 2,7 milhões em cerca de 12 anos. Um resultado, como você pode ver na tabela, que está na tela, bem superior ao Dow Jones. Dito isso, vamos lá para a próxima empresa que não tem muitos investidores pessoa física e está muito barato de acordo com a nossa estratégia. Estou falando aqui da Randon, de código RAPT4. Menos de 40 mil investidores pessoa física, menos de 18 mil pesquisas mensais no Google, o que é muito pouco. A Randon atua principalmente em três segmentos. Oferta de implementos e veículos para transporte e carga, produção e comercialização de autopé, sistemas automotivos, serviços de consórcio de máquinas e móveis, veículos, entre outros. Está no mercado desde 1949 e na bolsa desde 1993. No último ano, suas ações cresceram apenas 28%, porém, no ano passado, elas subiram 51%. E aí, colocando a Randon lado a lado com empresas mais famosas, vamos lá ver o que a gente tem. Um EVBIT menor, um PVPA menor, um preço por lucro aqui na média, maior que Klabin, menor que Taez, um dividend yield abaixo dela, um ROIC maior, um ROIC na média, margens mais apertadas, nível de endividamento menor, embora não seja menor o endividamento possível. Eu mostro tudo isso porque eu acredito que não exista apenas uma estratégia de investimentos, não tem nada contra quem olha para dividend yield, a gente inclusive tem uma estratégia de dividendos para alguns clientes de Wealth aqui do clube. Nada contra quem olha PVPA, nada contra quem olha uma série de múltiplos ou quem faz fluxo de caixa descontado, mas eu tenho algo muito forte contra quem não tem noção do que está fazendo, quem não tem estratégia, quem compra seguindo diquinha, sem entender a lógica por trás da estratégia. Isso eu incomodo, porque eu sei que essa pessoa no limite vai acabar perdendo dinheiro, que não é o que eu quero. Tenho uma missão aqui de proporcionar tranquilidade financeira para a vida de todo mundo e eu acredito que investir com estratégia é muito mais tranquilo, porque você sabe o que você está fazendo. Nesse caso aqui, conectando com a nossa estratégia, a RANDON está na 12ª posição do ranking das ações mais baratas da bolsa com um earn yield de 16,36%. No caso, você se pergunte, pô, amigo, como é que eu posso encontrar ações escondidas, ações baratas? Existem aqui duas formas, tá? A primeira forma é você conhecer um método que faça sentido para ti, entender as regras desse método e implementar essas regras por conta própria na gestão da sua carteira. Dessa forma, ela é um pouco mais custosa no sentido de tempo, porque você vai precisar estudar bastante sobre o método, vai precisar entender bem como funciona o mercado, vai precisar saber fazer gestão da carteira, rebalanceamento, enfim, vai te tomar um pouco de tempo que talvez seja melhor utilizado com a tua família, praticando esportes, com o teu trabalho. E a segunda forma, que não é custosa em tempo, mas sim tem custo de uma taxa, é contar com um profissional para te auxiliar. É isso que a gente faz aqui no Clube do Valor com os nossos serviços de wealth. A gente cria um plano feito sob medida para ti, para te fazer investir com as melhores estratégias para o longo prazo, para preservar e multiplicar o teu patrimônio, conquistar a liberdade financeira, tudo isso te liberando o tempo. É o ativo mais valioso que existe e eu acredito genuinamente que se você estiver mais focado no seu trabalho, na sua renda, você vai conseguir aumentar ela e construir um patrimônio maior do que se você dividir sua atenção entre o seu trabalho, seus investimentos e outros pontos essenciais da nossa vida. Por isso que a gente faz o que a gente faz. Por isso que a gente bateu recentemente a marca de 1.7 bilhão de patrimônio sobre o cuidado. E se você quiser conhecer o nosso serviço com uma amostra gratuita, a gente liberou aqui para quem estiver assistindo esse vídeo vagas para sessões de análise e diagnóstico de carteira de investimento. É um jeito muito simples, você preenche um rápido formulário que eu vou deixar aqui e o terceiro link na descrição. Enquanto eu vou citando aqui a quarta ação escondida e muito barata é que tem 20 mil investidores apenas na B3. E apenas 8 mil pesquisas por mês. Uma empresa que nos últimos 12 meses subiu mais 120%, foi a melhor, se eu não me engano, a ação da nossa carteira nesse período. É uma empresa aqui que tem um PVPA próximo de 1, um preço para lucro parecido com o da Klabin, mas bem menor que o da Taesa, um EVBIT bem menor do que as duas, um dividend yield na média aqui da Klabin, um pouco menor que a Taesa, ROIC superior, ROIC na média, margem um pouco abaixo e nível de endividamento mais saudável. E está lá entre as mais baratas da Bolsa, estou falando aqui das ações de código VLID3, a Valid, está com a yield de 18,92%, é a quinta ação mais barata da Bolsa. Agora me comenta aqui, você tem alguma delas na carteira? Para ti, qual a ação está muito barata e é meio escondida do mercado hoje? Se você quiser entender qual elétrica é que está mais barata atualmente, aperta aqui. E se quiser solicitar uma sessão gratuita de análise de carteira, vou deixar aqui um link para você preencher um rápido formulário. Nos falamos em breve, um grande abraço e até mais.